Fala galera do Aula D, professor Fábio Vietli, FVietli aqui no Instagram, se quiser me curtir lá me seguir, de vez em quando eu boto algumas dicas sobre o conteúdo de história, não te esquece de curtir o Aula D, de te inscrever no nosso canal aí para receber a notificação toda vez que a gente posta um vídeo. Rapaziada, na aula de hoje nós seguiremos trabalhando aqui a Era Napoleônica, lembrando que esse é o nosso terceiro vídeo sobre este assunto, sobre este tema. Sobre a Era Napoleônica, mais especificamente entrando agora no período Imperial, o que nós temos que lembrar deste período? Galera, o período da fase imperial de Napoleão, da Napoleônica, ele é muito marcado pela política externa de Napoleão. Isso daqui é absolutamente fundamental. O que a gente tem que lembrar, o que a gente tem que entender? O período Imperial, ele é um período de um governo muito autoritário do ponto de vista da política interna. Uma repressão muito grande que Napoleão Bonaparte exerce sobre os seus opositores. Agora, do ponto de vista da política externa, Napoleão Bonaparte inicia uma lógica expansionista. É dizer, uma série de guerras, as famosas guerras napoleônicas, em que Napoleão irá dominar, subjulgar uma série de povos e regiões, sobretudo na Europa Ocidental. Chuchu, praticamente toda a Europa continental, na sua porção Ocidental, ela será dominada direta ou indiretamente pela França, pelo Império de Napoleão Bonaparte. E à medida que o Império de Napoleão expande os seus domínios, o que nós temos que lembrar também? Que junto com o exército francês, Napoleão promove a expansão da ideologia liberal. Há aqueles valores tão caros na Revolução Francesa, a ideia de igualdade jurídica, de liberdade econômica. É dizer, à medida que Napoleão avança pela Europa, avança também o liberalismo, o iluminismo, avança a ideologia da burguesia, estremecendo por onde Napoleão passava as estruturas do antigo regime, do absolutismo, do mercantilismo, daquelas sociedades de privilégios de nascimento. Perfeito, Chuchu? Então não te esquece disso, ó, o avanço de Napoleão é o avanço do liberalismo. Essas guerras napoleônicas, elas precisam ser entendidas sobretudo em dois blocos. A gente tem um primeiro bloco de conflitos da França napoleônica contra as potências absolutistas, que são as potências que nós chamamos de potências par, que é a potência da Prússia, da Áustria e da Rússia. Esses conflitos, França versus potências absolutistas, geralmente se desenrolam com vitórias importantes de Napoleão Bonaparte. Ah, inclusive nós teremos dentro desse processo a dissolução do Sacro Império Romano Germânico. Ah, nas aulas que vocês tiveram com o professor Ricardo, aquele grande império medieval. Napoleão invade o Sacro Império e vai dissolver as suas estruturas políticas. Mas há um segundo bloco de conflitos, que será a França lutando contra a Inglaterra. Claro, Chuchu, a França se coloca nesse momento como uma das grandes potências do mundo, ombriando, disputando lado a lado a hegemonia mundial com os ingleses. Então, naturalmente, esse conflito passa a emergir. O grande inimigo de Napoleão, o grande obstáculo para Napoleão tornar a França a maior potência do mundo era a Inglaterra. Lembrando aqui que a Inglaterra já passara por um processo de revolução industrial. Galera, em 1805, nós teremos aqui uma batalha que é decisiva nas políticas napoleônicas, que é a chamada Batalha de Trafalgar. Por que essa batalha é tão importante? Olha só, Chuchu, a Batalha de Trafalgar é fundamental porque nós teremos aqui a derrota da coligação militar da França com a Espanha contra a Marinha Britânica liderada por a unante Nelson. Ah, o glorioso Nelson, um dos grandes heróis do Exército e da Marinha Britânica. A França é derrotada e vai perder toda a sua força marítima. Por que isso é fundamental? Ora, se Napoleão entende, percebe que não poderá promover uma invasão à Inglaterra, claro, a Inglaterra é uma ilha, o que vai acontecer? Ele precisa procurar novas formas de combater o seu inimigo. Napoleão entende, a partir da sua derrota em Trafalgar, que ele não terá êxito numa invasão marítima. Ele entende que é preciso primeiro enfraquecer a Inglaterra do ponto de vista econômico. É justamente em função da Batalha de Trafalgar que, como nós veremos, Napoleão Bonaparte vai promover o chamado decreto continental ou bloqueio econômico, onde a França irá proibir os países europeus de terem relações comerciais com a Inglaterra. Ah, então te lembra disso, a Batalha de Trafalgar ele é um ponto fundamental, estabelecendo a hegemonia da Inglaterra sobre o Canal da Mancha e fazendo com que Napoleão Bonaparte buscasse alternativas para derrotar a Inglaterra. Uma outra questão bem importante aqui vai ser um conjunto de vitórias de Napoleão, em 1806, sobre a Rússia e a Prússia. Napoleão expande cada vez mais os domínios franceses, mas, sobretudo, no bienio que vai de 1807 a 1808, Napoleão promove uma invasão à Península Ibérica. Napoleão Bonaparte irá invadir, em primeiro lugar, a Espanha, onde acontece um episódio muito famoso, muito conhecido, que volta e meia é abordado nos concursos vestibulares, chamado de Abdicações de Baiona. Ah, isso porque Napoleão invade a Espanha e obriga os reis da dinastia burbônica, Fernando e Carlos, a abdicarem do trono em seu favor. Então Napoleão Bonaparte torna-se rei da Espanha e, por sua vez, ele também irá abdicar da coroa em benefício de seu irmão, José Bonaparte, que se tornará o rei espanhol. As abdicações de Baiona, Chuchu, elas têm um impacto, uma consequência muito interessante na América. Ah, claro, aqui na América do Sul, na América espanhola. O que vai acontecer aqui? A elite dos descendentes de espanhóis, nesta porção da América que pertencia à Espanha, não irão reconhecer a legitimidade de José Bonaparte enquanto governante, enquanto rei. Essa elite, que são os chamados crioxos ou crioios, como você preferir, eles vão dizer que só reconhecem a autoridade do rei Fernando Burbon. Ora, o rei Fernando Burbon estava preso, estava em cativeiro, ele não estava mais governando a Espanha. Logo, se eu só reconheço um rei com uma autoridade, este rei está preso, quem é que vai mandar em mim? Ninguém. Então se inicia aqui, percebe, Chuchu? Um processo de independência da América espanhola. As elites locais da América espanhola passam a reivindicar aqui um poder local, um poder independente da Espanha, agora dominada por Napoleão. Além disso, nós teremos em 1808, esse aqui é um episódio fundamental, não pode esquecer, Napoleão invade Portugal. Portugal, governada por Dom João, vai sofrer a invasão francesa e o rei de Portugal vai fugir. Ele foge de Portugal com a ajuda da Marinha Britânica, escoltado por navios ingleses e Dom João, fugindo da invasão da França, vem parar aqui no Brasil. A fuga da família real de Portugal para o Brasil terá também, naturalmente, consequências fundamentais para a história do nosso país. Galera, os próximos episódios, os próximos capítulos da saga Napoleão Bonaparte, vocês podem acompanhar nos próximos vídeos. Mas não te esquece, deixa um like aqui no vídeo, se ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, comenta e nos ajuda aqui a estar sempre melhorando esse produto que é feito com tanto carinho para vocês. Um beijo do senhor!